Acho que eu vi o SPK morrendo aqui, velho. Não, não, tô bem, pai, tô bem. Tá bem aí, birão? Mano, 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 mano. Mano. Gordão, gordão. Cuidado aí, meu, cuidado aí, meu. Cuidado aí que tá tendo bate maluco. Gordão, ventinho, ventinho. Perdeu, 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 perdeu. Corrida maluca, eu vi corrida maluca, corrida maluca. Corrida maluca começa no hospital, começa no hospital. Gente, tô tentando ver um bom aí, né, pra não chegar e pegar tudo no pitch. Mano, tô atropelou o cara do Motoku, meu, ó, para. Nossa, mais um Motoku morreu. Mano, agora vai lá. O Biru morreu, ele morreu aqui, ó, aqui. Ah, quem tem adrenalina, mano. Eu tenho, eu tenho. Ai, o Biru, o cuidado do Biru, mano. Vida? Ai, o Biru, viando. Oi? Perei meu carro na porta aqui. Engana, engana. Fala, doutor, tá podendo aí, ó? Fala, doutor, tudo bem? Itália tá por aí? Obrigado, doutor. Cara, essa música é a minha favorita, né? Não, vamos, JJ, geral, junto. Vem, vem, cara. Como que é? Ai, ai, aconchego. Cadê ele sei, senhor? Quem tem lock aí, velho? Quem tem lock aí, velho? Eu tenho aqui o... Eu tenho, eu tenho. Já era do Sapeca, já era, mano. Você me acha que me usa, cara. Oi. Até quando eu vou ter que ficar correndo atrás de você, velho? Já tô correndo a cidade inteira. Só me fala onde você tá. Deixa eu ser mentiroso, cara. Deixa eu ser mentiroso, cara. Deixa eu ser mentiroso. Mano, para, velho. Mano? Mano, ele tá falando que a Itália, mano. Mano, para, meu. Que aí, mano? Que aí, mano? Tô, não, velho. Mano? Tô aqui na casa. Vem farmar, vem farmar. Fazer rota. Como? Fazer rota aqui na casa. Chega aí. Nossa, esse carro tá parecendo uma lata de pudim, velho. De atum, quer dizer. De quê? Nossa, é de pudim. Beleza. Você vai ter que colocar um dedo da gente e a gente tem a gente procurar, viu? Vai furando. Tem que achar cada um. Quem achar ele ganha 100 mil, vai. Tá valendo, tá valendo? Não, não, não. Tá valendo não, mano. Vocês já sabem tudo, velho. Tá valendo, tá valendo. É boa a cena. Valendo, mano. Como a gente já sabe, velho, você tá meio escondido. Tipo, pela praça e tal. Se esconde, mano. Pra você e os velhos que ele gosta de ficar. Vamos passar antes, velho. Mano, tá valendo 100 mil, velho. Mano, se você continuar dentro do pleca, vai ser fácil de te achar. É, melhor. Mano, se esconde melhor, por favor. Mano, se esconde melhor, mano. Dentro do pleca é muito fácil. Cara, tô vendo a R104 praça. Tô vendo a R104 praça. Os meninos a pimenta botam o rastreador em vocês. Tá de rastreador. Tirei, tirei. Tirei, amigão. Tu vai ver o trono, mano. Estava te procurando. Entra aí, vamos tocar uma ideia. O mosquito fofoqueiro está em cima dele. O mosquito fofoqueiro. O mosquito fofoqueiro? O mosquito fofoqueiro? Tem que tomar cuidado, velho. O fofoqueiro tá pra tudo que é lado. Ô, oi. O que é o cara agora? Apaga ela. Pode apagar ela. Tá caminhando o ledzinho no carro. Tá caminhando o ledzinho no carro. Tá caminhando o ledzinho, mano. Matou o ledzinho, mano. É a melhor amiga do ledzinho. Cara, ele não... Mano, outra. Outra? O quê? Você já tá com outra? Como assim eu tô com outra? É Pit Maluca. É Pit Maluca. É Pit Maluca. Ah, não. É a namorada dela. É porque a fofoca alta tá começando a... O mosquito fofoqueiro. Tá no visual. Tá no visual. Mano, o Paul tourou na prato. Ah, tirotei o maluco. Vem, o Wave tá triste, tá? Cara, você ficou com o Wave? Claro que não. O Wave é meu amigo. Pois é, mas ele... Ele ficou sabendo da Live. Ah, mas você tava falando ainda? Não. Na real, eu vou te falar o que aconteceu, velho. Vou ser sincero. Depois daquele dia que a gente começou a trocar ideia, que você só mandou foto dela? Calma, calma. E ela te mandou? Ela... Ela mandou aquilo e eu já falei, cara, ela não tem nada pra explicar, né? Eu tenho que explicar pra Itália. Só que eu falei, ah... Ela não explicou, né? Ela deve tá tão brava que eu não tenho nem o que falar. Perdi argumento já, né? Cadê a minha cara? 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 Tô indo, tô indo, tô indo. A minha cara tá na cima. Não, ué. Por quê? Ele vai fazer a volta, vou pegar ele voltando. Por quê? Eu achei que tipo, como... Sei lá, hoje era quinta-feira, talvez hoje seria um bom dia pra gente voltar a trocar ideia, né? Ah, gente, isso é BT, né? É. Que eu te dei essa ideia, daí quando eu vou vendo fofocar a aula, tá lá, você conversando com a Laia de novo. Não, mas a Laia, ela tava querendo de qualquer jeito explicar sei lá o que do Wave, tipo... Ah, e ela falou que você chamar ela de vida? No telefone? É porque eu achei que era você, na verdade. Ah, eu entendi. É, eu falei isso pra ela. Se quiser até perguntar pra ela, ela vai te falar que é verdade. Nossa, mano, você é muito... Nossa, espertinho. Então pega essa aqui. Caraca. Ai. É. Não deu 100% certo o que eu acho, né? Eita, o carro tá... Ixi. Ixi. Boa. Nunca critiquei. Boa. Que dá pra gente conversar fora do fofoca alto. Ah, velho, e é isso, tá ligado? Tipo, eu sei que eu errei. Eu acho que... Não vou te falar que a gente pode começar de novo ou que vai ser tudo diferente, mas... É porque eu... Queria realmente entender seu lado pra gente poder, sei lá, né? Talvez. Uhum. Né? Será que você me entende? Sei. 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 Cê viu? O quê? É... Acho que a gente não tá muito livre com fofoca alta, não, viu? Não, aqui não é possível. Eu te juro. Pera aí, deixa eu saber aqui. Mano! Mano, pelo amor de Deus, velho. Ah, não. Isso aí não é possível não, mano. É impossível mesmo. Eu não sei o que eu estou. Mano, sabe o que é foda? É que... Eu, literalmente, não fico com ninguém nessa porra da sociedade. A primeira pessoa... Fica comigo então, velho. Seja feliz do meu lado, tá ligado? Mano, a primeira pessoa que eu fiquei foi você, cara. Você pegou e fez isso comigo, tá ligado? Não, mas isso aí, velho. É só pra deixar a gente mais forte. E eu te falei, cara. Agora você ficando comigo, você... Meu Deus do céu, tá ligado? A gente vai desbravar o mundo. Vou usar meus chifrinhos agora pra fazer muita coisa. Não, que chifrinhos. A gente nem tava com essa aliança no dedo, mas eu dei moda porque eu tinha que ter te contado. Não, a gente não tava, mas eu... Mas eu falei pra ti. Fica com outra pessoa, pode me contar, cara. Porque aí, pelo menos, eu tô sabendo, entendeu? Eu vacilei. Não, mas tudo certo. Tá tudo bem, já passou. Vamos zerar? Quer zerar? Quero, vamos zerar? Você quer zerar com um beijo de... Tudo bem? Ou você quer zerar com um aperto de mão e falar, tipo, colegas? Acho que um TBT vale, né? É quinta, né? Quinta. Longe de qualquer perreca e fofoca... Longe de qualquer perreca e fofoca sem motivo pra eles falarem. É, mas... Espero que sim. Espero que isso não vaze. Não vai vazar, não é possível, mas eu vou te falar. Quando eu vi essa foto sua hoje, eu falei, cara, eu tenho que chamar ela. Não tem como, não consigo mais. Ai, quando eu não caio mais no seu papinho não, desculpa. Você acha que você não cai não? Por quê? Eu não caio mais, não consigo. Como assim? Posso chamar de vida? Pode, mas eu sei que você chama eu e mais 50 de vida agora. Não, parei também com essa parada. Tô mais focado. Tá focado agora? Uhum. E você? Ah, tá aí fora, mano. Sério? Fuja. Fuja? Fuja. F-U-G-A? Uhum. Nossa. Ah, mas tudo bem, entendeu? Já entendi a sua vibe. Eu vou seguir a sua vibe agora também. Nossa, você seguir minha vibe, você vai ficar na onda, hein? Você acha? Você acha que vai dar certo? Uhum. Eu tenho certeza que vai. Ah, então tá bom, então. Tá combinado. Tá. Vamos dar um rolê? Vamos, vamos. Cara, agora isso aqui pode ser nosso lugar, né? Pode ser. E a Carol? E a Mandraka? Você tem novidade dela? Ah, a gente se ajeitou também e conversou. Aquele dia lá que vocês duas estavam conversando, eu achei que vocês estavam numa boa e do nada vocês brigaram. Eu falei, ué. Não, é porque do nada ela fica revoltada comigo. Eu também não entendo não. Ela ficou com a história que eu tava inventando que eu era ela pra dar calor de mecânico. Eu falei, oxe, mas a gente não tem nem nada a ver, cara. Eu descobri que ela e o ninja ficou também. Aí, tipo, deu uma desentendida. Mas depois a gente se resolveu, eu e o ninja também. Já era. Mas eles saberam disso que eu fofoca alta. Que eles ficaram. Você tá seguindo fofoca alta? Tem umas fofoca lá que é mentira. Tem que tomar cuidado, viu? Eu não sigo não, mas aparece toda hora uma fofoquinha, né? Daí eu vejo. Dá quente, né? Exatamente. Então você tá querendo falar que você não tá ficando com mais ninguém e nem ficou com ninguém? Não, eu não fiquei com ninguém, não. Ah, eu troquei umas ideias recentemente com um pessoal aí, né? Com quem? Ah, eu troquei ideia com um menino aí e ele começou a me chamar de vida. Daí eu falei, opa, isso aí tem o síndrome do Conor. Eu nem quero, não. Daí eu já cortei, gente. Que menino aí que te chamou de vida? Eu sou ciumento, tá? Ah, é um tal de banjo. Por que ciumento? Quem você pega todo mundo? Parei, velho. Valei. Tá fechado. Será? Deixa eu ver. Ixi, tá fechado. Será? Ai, velho, eu nem acredito. Então a gente tá tudo bem. Posso colocar minha cabeça no travesseiro tranquilo. Pode, velho. Tá suave. Ah, deixa eu te falar. Sexta-feira vai ter uma festa lá no cassino. Eu tô trabalhando lá. Tá trabalhando no cassino? Você largou o hospital? É. Então, deixa eu te falar. Daí vai ser uma festa de lingerie, tipo, meio que um traje bem sensual, entendeu? As meninas, as meninas também tem que ir meio sensual. Daí vai ser de 10 horas da noite. E vai ser meio que num espaço fechado lá do cassino, que ninguém, pouca gente conhece. Aham. E se você quiser ir com sua rapaziada, tá convidado. Pera, a gente vai ter que ir de cueca? Não, tem que ir com uma roupa, tipo, de baixo, né? Tipo, levar a rapaziada pra ficar com uma roupa sensual. Aqui o traje é sensual. Tá, fechou. Vou colocar a galera sensual, então, e vou colar com ela. Tá bom. Promete? Você vai lá? Prometo, prometo. Vai! Ei! Vai! Oi, filhão. Vou falar com você, rápido. Tá. Consegue vir aqui no bequim aqui? Chega aí, não. Não vou falar bem que tu toma toma, não. O que é isso? Deixa eu despedir desse aqui, vida. Finalmente, hein. Você tava com saudade também, ou só eu? Tava, tava com saudade de você. Ah, mano, os meus é tudo bugado. Não vou fazer bequim, não. Aí, ó. Fica bem, tá? Que coisa manda mensagem. Vou ficar melhor quando você ficar me chamando. Sempre. Fica aí, mano. Fica aí, mano. Fica aí, mano. Mano, ué, ué, ué. Calma, mano. Vai pra onde? O que é isso aí, velho? O que que tá batendo rádio agora? Caramba! Os meus quer falar com você também, junto, velho. Que distrair ele, que tá catático. Eu tô na rádio, suas mula. Ah, caralho, velho. Olha como é que vocês são, saindo ali alguma, mano. Mas e aí, mano? O Sampaio quer falar na rádio, mano. Mano, velho. Caralho, mano. Eu tô na rádio assim, do nada. É, mano. Ô, boca louca, então volta aqui que a gente vai fazer uma maior chimanha aqui com esse guincho aqui, mano. Boca louca, volta aqui, boca louca. Volta, volta. Vocês tão com guincho? Agora tu finge que também mudou também, mano. E aí? Droparam nele, droparam nele. O cara que me mandou, trocou. Matou ele. Vai, matou. Vai, sobe no guincho. Esse carro aí, para esse carro aí, desembarca pra eu testar o bagulho. Atrás do guincho aí. Do nada, mano. Do nada, mano. Do nada, como é que guincha mesmo? Ah, Ninja, é só mecânico, burro. Não é não, não é não, caralho. Olha a draguinha ali, Ninja. A draguinha ali. É a draguinha, vamos guinchar assim, mano. Eita, a draguinha tá piscando pra você, Ninja. Tá piscando pra você, mano. Ela encolgou? Caralho, Ninja, vai, Ninja, esse é vomito. Vai, Ninja. Ninja. Vai, Ninjão. Ih, não tomou atitude, ela... Ah, não é a chinela, não. É sim. Olha lá, eu tô rebocando, tô rebocando. Caralho, caralho. Sai, sai, sai. Vai, vai, vai. Joga o mazer, joga o mazer, pai. Se liga, se liga. Meu Deus, meu. Sai daqui, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Vai não, vai não, vai não. Não vai, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá? Ah, imagina. Não, 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 desce, desce. Dá pra andar com ele sim, pô, normal, ó. Não, mas ele tá guichado, pô. Não, deixa em cima, deixa em cima. Não, vamos sair guichando uns carros na praça, mano. Mano, não. Vamos botar vários caminhões, gente. É a tropa do guinchas. Mano, ele tem um guincha de valor. Já para esse cara, já vai ser. As vezes as nossas amigas aí, as mulherzinhas fazendo festa de pijama de mulherzinha, pijaminha. Mas imagina se o nóis de shortinho, nóis de shortinho, que é shortinho de mulherzinha, com o pistolão pro lado. Eu vou pegar no seu pau, eu vou ver no seu pau, eu vou ficar doido. Não aguento segurar aí, amiga. Vou ver no seu pau, eu vou pegar sem querer. Vou esperar você dormir. Vou esperar você dormir mesmo, eu vou pegar no seu pau. Eu quero ver que você vá falar comigo. E você falar ainda, eu vou jogar no Sakari. Vários anos de amizade, desgraça. Você acha que eu vou pegar no seu pau? Mas eu não sou gay, não, mano. Porque aquele homem, homem que é um manifesto de pijama, tem que fazer isso. Nós vamos marcar essa porra, essa festa aí. Vamos andar aí no grupo, e vamos fazer essa festa de pijama aí. Tô chamando vocês tudo aí. Todo mundo tá no grupo, bora fazer a festa de pijama. No, peguei. Ah, fiquei um pouco nervoso com essa situação toda. O Wave me chamou também, pra conversar, parece. Ah, fiquei um pouco nervoso com toda essa situação. Fica parecendo que eu fico torcendo pelo seu mal, né? E eu só queria seu bem. Olha, mano, brigando entre si. Toma. Filha, passando um carro com os homens com a voz estranha? Qual casa que é essa? Que eu saiba, tá tudo tranquilo com as casas lá. Qual o problema? Tá trancado, não dá, tá trancado. Passa logo, passa logo. Olha o Lamborghini do chefe ali, ó. Pega a lamba, pega a lamba. Nossa, mano, é a porta, velho. Porra, meu. Cara, corrida é maluca, corrida é maluca. Vou conversar com ela, vou conversar com ela pra distrair. Ela já tá ligada, ela já tá ligada. Calma aí, drag. É aí que dá merda. Ah, tá louco, nicho, mas... Mano, o ZRG tá na lamba. Já parece que tem uma pessoa pua igual a mim. Tá mesmo, né? Vamos tirar. Mano, vai nessa lamba aí se você tiver loque. Pegou, pegou. Olha o tiro rolando. Tiro, aonde? Bloco, bloco, bloco! Bloco! Mas tem que tirar a braça, tem que tirar a braça. Matinho, matinho. Mano, teve tiro, teve tiro mesmo. Mano, furaram o meu. Mano, rebota, rebota, rebota! Mano, vamos fazer uma medagem aqui, ó. Quem passa da vila, vai, mano. Ô, Draguinha, você já ouviu falar no guincho do Ninja? Ele só tentou guinchar meu carro ali, mas o me está feio, ok? Como que é? Ele tentou guinchar meu carro ali, mas o me está feio. Mas é porque ele estava querendo bater um papo, parece. Que papo? Não. Ficicólogo lá no hospital. Escuta um pouco do Ninjinha. Ele está tão diferente. Fala aí, ó, bar. Como assim está diferente? Oi, o Ninja está com saudade. Nossa, é hilário. Você está em outro relacionamento? Não estou, mas você sabe por que ele meteu esses dias? Eu não vou nem contar, não. Minha só pronta não dá, não. Não tem nem diálogo. Sabe o que eu acho estranho? O Ninja sempre brinca com todo mundo, mas sempre que você trata de você, ele já quer ficar sério na hora. Entendi, é porque ele sabe que eu não sou muito de gracinhas, entendeu? É, mas assim, eu já falei com ele também, que para ele ficar com o seu, para eu te impressionar, ele tem que parar de ser menino e virar homem, né? Não, está em paz. Vamos! Vai se defender, Ninjinha? Ei, que droguinha. Ei, que droguinha. Vai lá fazendo voz doce, Ninjinha. Vai fazer vozinha, me anda, Ninjinha. Esse casal é tão lindo. Ai, droga. Sai fora. Eu sou o real fã do casal. Ai, droguinha, aquela legenda lá que você postou. Sabe aquela... Olha. Mano, que isso, cara? Eu sou aquela música, entendeu? Eu sou bem melhor sozinha, entendeu? É mesmo. Eu sou bem melhor sozinha. Ai, sabe. É isso mesmo. Essa música é Maria Gabriela, não é? Que? Mano, não dá vaso, que burrão. O que que rolou? Ah, tá, fechou. Ah, tô...